Dia? Bom ou não? Tô indo ali agora, ver uma novilha nela, ó, que eu acho que ela tá parida. Tô fazendo um serviço aqui e eu tô vendo ela ir arriscando o chão. Eu acho que ela deve ser brava, viu? Vamos lá conferir se o bezerrinho tá tudo certo com ele, porque eu não vi ele em pé. Vamos lá conferir comigo? Deus me livre, que bicha braba. Credo. Tem paz, não. Calma, senhora, essa novilha. Cadê seu bezerrinho, filho? E até uma pontinha de chifre de lado ainda. Cadê seu bezerrinho, filho? Hã? É do pavão? É do campeão? É, bicha, é do saco preto. Que bezerrão, hein? Tá vindo, filho? Ela tá muito brava, filho. Hein? 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 É. Ó, formou um brimbo bonito. Eu não sei se tá vivo, se tá morto. Ela é brava, olha. Formou um brimbo bonito, mas ela é violenta. Ela tava lá arriscando o chão. Ah, tá vivo. Graças a Deus. Ela lambeu ele, ele mexeu. Nossa. Vem. Amarelona. Amarelona. Brava, viu, menino? Parece que é macho, viu? Tá bem grandão. Tô preocupado com esse bezerrinho. Eu vou espantar essa novilha. E... Pra ver se ela sai correndo pra lá socorrer o bezerro. Choro! 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 Correu! Choro! O que que cê tem, filho? Ixi, mas é fraquinho. Meu Deus. Levanta. Meu Deus. Abra o vídeo. Abra o vídeo. Deus me livre. Deus me livre. Ela é brava. Ela é muito brava. Nossa, vou ter que ir lá buscar o cavalo. Ai, cai no chão aqui. Vou lá. Como vocês sabem, eu não gosto de andar a cavalo. Eu rodo essa fazenda toda de pé, lidando com o gado. Porque nós tínhamos um gado manso. Mas agora que a chegada dessas novia braba, não vai ter jeito mais de andar de pé. Vou ter que acostumar a andar a cavalo novamente, viu? E ela me deu uma carreira boa. Ela é violenta. Mas deu pra eu chegar à porta do bezerrinho. Ele é bem fraquinho. E ele tá caindo de barriga pra cima. Eu vou ter que ir lá buscar o cavalo mesmo pra pegar ele, viu? E ela é de cima. Esse chifrinho dela é perigoso. Porque se ela me acerta um trem desse, perigoso furar, viu? É braba essa amarelona. Eu sempre sou. Porque ela pula na gente, na porteira, dentro do curral. Pra vocês terem noção, olha o tanto que ela sumiu na magreza. O bezerra é muito grande. Eu dei uns gritos nela aqui pra ela descer pra baixo. Ela saiu correndo junto com o Osmar. Eu consegui colocar o bezerrinho de pé, mas ele não tem firmamento nas pernas. Ele cai pra lá e pra cá. E eu vou ter que levar ele pra dentro do curral, viu? Chegar lá, fazer qualquer coisa. Prender essa novilha, pôr ele de pé pra ele mamar. Porque ele só fica tombando. E ele tem as pernas. Ele não tem as pernas brocas, não. Mas ele não consegue ficar de pé. Ele só fica caindo. E ela correu lá pra baixo, ó. Ela tá violenta olhando pra mim. Mas eu vou ter que levar ele pro curral mesmo. Vou colocar ele aqui na cela e levar ele pra dentro. Porque se ele continuar aqui, tá vindo um pé d'água. E ele tomar essa água sem mamar, pegar esse frizinho, vai morrer mesmo. Ah, bom. Levei o bezerrinho pro curral. Falei, vou voltar lá pra buscar no via. Vai vir de boa, porque ela é amorosa, né? Pariu, tá de novinho. Vai vir de boa pro curral berrando o bezerro. Rapaz, aí que eu pensei, vai dar merda. E deu mesmo, viu? Porque ela não queria pro curral de jeito nenhum. E agora eu tô pelejando todo o cu, chamar essa bezerra pra passar aqui na porteira, menino. Mas essa novinha não vem de jeito nenhum. Eu já cansei, cansei agora. Ela tem que gritar, ela não vem. É desobediente, viu? E eu cercava de cá, ela ia de lá. E eu vinha de cá, ela ia do outro lado. E o Osmar atrapalhando, em vez de ajudar. E ele tá achando que é o pai, coitado. Mas não é não. É filho do saco preto mesmo. E essa novinha dava nega em mim. E corria pra lá. E eu cercava ela. E tocava. E ela ia. E quando eu pensei, agora ela vai. Aí que o trem piorou, viu? Que abortou com tudo. E todos sumiram no meio da barcriada. Vamos. Mariela, vamos. 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 Gente, eu não tenho o costume de mexer com vaca branca, vaca anelório. Meu negócio é leite. Eu gosto de tirar é leite. Esses trem brabo, né, comigo? Não, cê tá doido, viu? A gente corre mó de tanto correr atrás dela. Não deu pra gravar muita coisa, porque a gente tava correndo pra lá, pra cá. Porque já tinha hora que esse bezerro tinha nascido, viu? Eu socorri ele primeiro, depois eu gravei. Rapaz, deu o que fazer pra poder trazer esse bezerro aqui pro curral. A novilha saiu correndo. Peguei o bezerro, coloquei em cima do arreio. Trouxe ele aqui pro curral. Ele muito fraco. Não deu trabalho, mas pesado e grande demais da conta. E a novilha saiu correndo. Fui tentar ir atrás dela. Ela sumiu por meio do cerrado. Não achei ela. Mas o bezerro tava aqui no curral. Eu dei um ovo pra ele. Dois ovos. Tentando colocar ele de pé. Fortalecendo as pernas dele. Ele ficou de pé. Agora eu vou devolver ele lá pro pasto. Pra ver se a mãe dele não rejeitou ele. Pra ver se ela vai aceitar. Se ela vai deixar ele mamar. Vamos lá conferir comigo? O acontecido que aconteceu foi o seguinte. Nós tacamos esse bezerro em cima da caminhonete. Meu pai catou ele nos braços. Levou ele lá pro meio do pasto. Chamando as vacas. Pra ver se a mãe dele vinha ao encontro dele, viu? Meu pai largou o bezerro pra lá. A perna pra quem tem. E voltou pra dentro do carro pra ver se as novinhas sentiam o cheiro. Quando pensa que não. Vem tudo apontando lá no meio do pasto. Elas veio tudo. Porque é assim. Elas tá criando os filhos das outras, viu? Nunca vi umas vacas brancas desse jeito. Largamos o bezerrinho lá. E elas foi chegando. E foi bufando. E foi vindo uma em cima da outra. E cadê a mãe do bezerro? Nada. Falei pronto. Agora deu. Cadê essa mulher? Vai rejeitar esse bezerro agora. Esperamos um pouquinho. E ela voltou. Aí veio tudo. Tudo brabo. Até as de leite. Tá tudo perdido. Sou do céu. Se você ver a situação, como é que tá. O trem tá feio, viu? Ah, bom. Você tá achando que o trem deu tudo certo? Vai escutando a prosa. As vacas sentiam o cheiro. Viu a plateia. Eu, meu pai, minha mãe. Oi, Ana. E as lá catar o bezerro. O que aconteceu? Saiu tudo correndo. Ladeira abaixo. O que foi preciso fazer? Meu pai atrás. Carregando o bezerrinho até lá embaixo. As novinhas juntou tudo no meu pai. Deu uma carreira nele. Pôs ele pra correr. Parecendo búfalo só. Abraçou o bezerrinho. Tudo em volta do bezerrinho. E aí, a mãe dele chegou. Graças a Deus. Foi um alívio. Ela pegou ele. Cheirou ele. Falou. Vem comigo, menino. Saiu correndo atrás dela. Graças a Deus. O resumo da ópera é o seguinte. Já tem cinco dias que ela pariu. Nós ficamos monitorando ela de longe. Ela escondeu o bezerrinho lá em cima. Deu o que fazer pra achar esse bezerrinho. Mas ele tá bem, graças a Deus. Ela não rejeitou ele. Ele tá mamando. Ele tá mais fortinho. Mas ele só fica no lugar. Acho que ele não deve ter problema na pata. Não. É só preguiça mesmo. E agora, de tarde, eu filmei ela. Ela correu com ele. Ela tá deixando ele mamar. Tá mais espertinho. Sobreviveu, graças a Deus. Queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Que deixou seu comentário. Sua curtida. Compartilhou. Deixou um hype massa. Obrigado, viu? Deus abençoe a cada um de vocês. E até sábado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Amém.